Esquerda, lá no Brasil, é o partido da pátria líquida, o partido da pátria líquida. E por conta dessas cláusulas e maneiras que fizeram agora no Congresso dos partidos pequenos, ou se acabavam ou se fundiam, e a gente, para conseguir o total de votos de deputados que era necessário, a gente está se fundindo com o partido do Ministro do Brasil. O PCdoB. Ora bem, aqui a conversa já começou como vocês... Bom, há aqui outra conversa, que também só é possível graças ao 25 de Abril, e eu antes de abrir a conversa para a plateia, nós vamos acabar a uma da tarde, há aqui pessoas que têm comboios para apanhar, mas é esse, e assim conseguimos recuperar o atraso que o Primeiro-Ministro acabou por provocar nesta conferência, enfim, é verdade, tem que ser verdade, são para se dizer. E eu... Sim, sem cataplana, e fez aqui um discurso que não tinha nada a ver com a cataplana. Mas, o Dr. Pacheco Pereira já deu aqui um toque, mas eu gostava de perguntar a cada um, no fundo, transformar o mote desta conferência na pessoa de cada um. E gostava de perguntar como é que a identidade de cada um, o Pacheco Pereira falou da questão das chaves, mas como é que a identidade de cada um, aquilo que hoje as pessoas são, mudou porque o 25 de Abril aconteceu. E pergunto talvez a um dos políticos que tem um trajeto político mais... tem um trajeto político muito interessante na história da vida política portuguesa, que é, não é que os outros não sejam, mas não há mais nenhum que tenha tido assento na Assembleia Nacional e na Assembleia da República. Não há mais nenhum político português. Dr. Botabaral. Ora, muito bem. Uma das grandes mudanças que o Vítico me proporcionou foi a alteração do estatuto político dos assuntos e da Madeira. E, portanto... E isso mudou a sua identidade? Mudou, de facto. Mudou a minha identidade e mudou a minha vida. Porque eu fui um dos preconizadores desta mudança, um dos autores, numa parte dos preceitos da Constituição, se bem, a matéria, e depois fiquei com o encargo de mostrar que o esquema podia funcionar. Porque, não, não basta dizer, olha, queremos a autonomia dos assuntos e da Madeira. Não, não, depois era preciso ver que aquilo mesmo funciona. E devo dizer-vos que havia muita gente que estava apostada em que não funcionasse. E que parecia de princípio que aquilo ia ser um devaneio, bem próprio do processo funcionário. E essa gente era transversal aos partidos políticos? Sim. Ou eram partidos políticos determinados? Eram transversal aos partidos políticos, e alguns estavam, assim, muito na sombra. Mesmo o seu. A BC, incluindo alguns do meu. Mesmo a BC, a coisa não fazia. Ora bem, portanto, a mudança da minha vida, provocada por 25 anos da minha vida, é que eu tive de agressar as mangas e meter-me numa área onde nunca pensei que iria intervir. Eu sempre me vi como um parlamentar. E, de resto, enquanto fui presidente do Governo Geral dos Açores, durante quase 20 anos, sempre me considerei um parlamentar no exilado, no exercício de funções governativas. Em todo o caso, a minha satisfação é verificar que valeu a pena, porque este esquema provou que podia funcionar, e permitiu um salto qualitativo enorme nos Açores. Não falo pela Madeira, porque já era em conexão com todos os meus usuários, mas pelos Açores falo de um grande salto qualitativo. O salto qualitativo não é apenas das condições de vida, mas é das próprias referências culturais. E, nomeadamente, os Açores que estiveram durante gerações e gerações virados para a América, ligação que não perdem, de forma nenhuma, porque há uma ligação de sangue e que se prolonga, Há mais assuntos vivendo na América e no Canadá do que nas ilhas, mas, no entanto, há uma assunção de um papel novo dos Açores na Europa. Isto traduz-se num longo percurso, no qual me envolvi também, e perguntei também umas das mudanças que me ensino em Portugal na minha vida, um longo percurso de movimentação das ilhas europeias a defenderem, em conjunto, uma política europeia para as ilhas. Faço-me claro que as ilhas europeias, as ilhas que circulam no continente europeu, me convida que elas são mais remotas, as ultraperiféricas, entre as quais as associações, têm um conjunto de mais de 4 milhões de habitantes. O que significa, portanto, que são mais do que a Irlanda e muito mais do que volta no município. Eu peço desculpa, mas ficámos esclarecidos com a forma como o 25 de Abril alterou, mudou a identidade de cada um. Agora, perguntava ao professor Miguel Real também, como é que o ter acontecido o 25 de Abril na sua vida o transforma naquilo que é hoje? Obrigado, sim, transformou radicalmente. E acompanhei, quer dizer, não foi nada de original, acompanhei o ritmo do país. Era católico, já com hesitações, e deixei de ser católico, lentamente... Isso é uma mudança total de identidade. Não, foi totalmente. Vivia numa família relativamente rígida, como a antiga família, e sim de casa. Portanto, fui viver com outras pessoas e... Tinha que idade no 25 de Abril? Tinha 18. Gostava... Doutor Mota Oral, tinha que idade no 25 de Abril? 30 anos. Eu gostava de filosofia, continuo a gostar de filosofia... Ah, isso não mudou. Não. Mas hoje considero que foi o meu maior erro. Eu gostava era de literatura. Mas não sabia. Quer dizer, para se estar na faculdade... Mas a culpa não é do 25 de Abril? Como? A culpa de não saber não é do 25 de Abril? E acabei por seguir filosofia. Portanto, a revolução... Na faculdade conheci a minha futura, então, futura mulher, que ainda é a mesma. E, portanto, mudou radicalmente. No dia 25 de Abril, estava no Lar do Cano, já agora. Já? Já agora. E estava com um colega açoriano, como está aqui o doutor Mota Amaral, um colega açoriano chamado João Arruda, não sei se porventura... Não sabia, não sabia. Vai ser um livro sobre ele agora. E, quando vinha a descer, já às oito da noite, mais ou menos, vinha a subir uma manifestação contra a PIDE. Porque a PIDE, até então, tinha ficado um pouco de lado. Não sei bem a história, mas ninguém tinha ido para lá. Tinha, mas não conseguiram tomar logo. Tiveram que ir a uma segunda investida. Pois. Pois, eu não sei. Digamos assim. Já agora, eu creio que o doutor Mota Amaral, no 25 de Abril, estava na Assembleia Nacional? Não estava. Falhou aquela... Mas houve sessão naquele dia. Não houve sessão? Quer dizer, há um... Há um diário das sessões, no qual o Presidente manda fazer a chamada, verifica quem está presente, na lista das presenças, verifica quem não está presente. Eu estou na vista dos que não estão. Estava na sede do Expresso, era onde eu estava. E a sessão foi encerrada, eu sei, só me fez claro que não podia abrir a sessão, porque não tinha quórum. Exatamente. Eu e o João Arruda e outros subimos com essa manifestação, vinhamos ao Rússio comer, subimos e fomos para a sede da PIDE. Lá se gritou, morta a PIDE, etc. E, num certo momento, do primeiro ou do segundo andar, já não recordo bem, numa janela à varandada, saiu um homem que tinha cabelos grisalhos, nem brancos, nem pretos, com uma meterreadora, eu suponho que é uma meterreadora, à bandoleira, e que se ajeitava, porque a varanda era muito pequenina, se ajeitava para disparar. Eu nunca fui na dianteira da manifestação, mas o João Arruda tinha vindo de Paris, tinha estado em Paris, e soube agora, por um livro que vai sair, lá tinha comprado um livro vermelho de Mao Zedong, Mao Zedong. Portanto, haveria uma tendência dele para o Maoismo, talvez. Por isso, ali à frente da manifestação, a gritar, eu deitei-me, deitei-me para debaixo de uma furgonete branca creme, as rajadas começaram a aparecer, e quando me deito, vejo cair, assim, a uma distância de 5 metros, o João Arruda com o cérebro varado por bolas. Foi a minha grande intervenção no 25 de Abril, foi ver os outros morrer, pede desculpa, aos que fizeram e que arriscaram a vida, eu simplesmente vi o João Arruda morrer, que era um grande companheiro do primeiro ano. Eu já estava a pensar e para direito, mas foi um grande companheiro do primeiro ano. Pelo livro que vai sair, sei que ele nunca foi esquecido nos Açores, em São Miguel Pensovel. Exatamente. Santo António das Capelas. Santo António das Capelas, exatamente. Foi uma das... Muito obrigada. Também lhe perguntava... Fico já, eu de fosso. Perguntava-lhe também como é que o 25 de Abril o fez, a personalidade que é hoje. Qual é a marca identitária que o 25 de Abril lhe deixa para ser? Como é? Bom, eu posso lhe dizer que, com sinceridade, que desde que eu me lembro como gente, eu ansiava pelo 25 de Abril. O meu avô era maçom e foi detido muitas vezes pelo regime do Salazar. Na escola, quando eu fui para o Liceu, eu sofri bullying, porque, quando houve aquele desfile da Universidade Portuguesa, entrou dentro da igreja. Eu não me ajoelhei na igreja e todos os meus colegas puxavam por mim e eu não abri mão disso e fiquei em pé. E aí recebi bullying depois, hoje é a palavra que se usa, no próprio Liceu por isso. Um assédio, não é? Sei lá. E lhe digo o seguinte, que a maior alegria da minha vida, posso lhe dizer com toda a sinceridade, que foi o 25 de Abril, porque resgatou todo um passado humilhante, que eu sentia de humilhação para os portugueses. Onde nós íamos, alguém falava, ah, o que é isso, o Salazar não sai do governo, esse homem... Tinha que idade no 25 de Abril? Eu tinha 34 anos. E estava onde já agora? Estava em São Paulo. E foi a grande alegria, foi uma surpresa, estava inclusive no Jornal Portugal Democrático. Também num jornal. No Jornal. O Motobaral também estava num jornal. Que era o órgão, vamos chamar assim, da oposição portuguesa, no mundo inteiro. E foi assim, estupefato, não é? Ficamos todos. E a coisa imediata é que nós pensávamos, não, vamos para o consulado. O consulado agora é nosso, não é mais de uma minoria. E chegaram lá, hein? Sim, chegámos no consulado, onde eu já tinha sido preso uma vez, dentro do consulado. O consul nos recebeu com os maiores salamalecos, podemos chamar assim. Isso é uma palavra antiga, salamalecos. Nós ficávamos assim, estupefatos. Puxa vida, não é? Não esperávamos esse tipo de recepção. E, inclusive, os comendadores, que estavam lá no saguão do consulado, naquela época era onde é hoje a Casa de Portugal, estavam todos de fraco. E olhavam para nós, porque nós estávamos de roupa normal, não é? E ficávamos espantados com aquilo tudo, mas o consul nos recebeu como se nós fôssemos grandes amigos. E, naturalmente, o sentimento na hora foi, não, nós vamos voltar para Portugal. O que não aconteceu. Nem todos. O consulado não aconteceu ainda. Vai acontecer agora, mas... Exato. Ou seja, naquela época, todo mundo queria ir para Portugal. Todos queríamos ir para Portugal. Vamos embora, vamos lá. A democracia está sendo implantada, acabou o Salazar, acabou a ditadura, acabou todos os malos do povo português, etc. Aí, eu também queria ir. Eu também tinha o direito. Aí, os meus companheiros falaram. E eles falaram assim, não, alguém tem que ficar, porque às vezes pode ser que não dê certo. Alguém tem que ficar na retaguarda. Isso foi o que aconteceu. Mas, eu lhes digo com muita sinceridade e com muito amor, o 25 de abril é uma vida. Principalmente, em homenagem ao meu avô, que era um republicano, foi um dos que combateu ali na Rotunda, ajudou a implantar a República. Em 1910. Em 1910. E sempre defendeu com galhardia os direitos democráticos do povo português. E há um caso que eu nunca me esqueço. Quando foi das eleições do Humberto Delgado, que foram permitidas, eu estava ali em frente ao cinema São Jorge, e a Guarda Republicana subiu, por um lado, para cercar os manifestantes. E à minha frente estava um senhor que devia ter uns 70 ou mais, gritando, abaixa a ditadura, fora Salazar. E a polícia chegava ao pé dele. Isso foi um exemplo fantástico que eu assisti. Batia nele, jogava no chão, iam bater nos outros do lado, e ele se reerguia e continuava gritando, abaixa Salazar, abaixa o fascismo, abaixa a ditadura. E isso foi um exemplo, assim, que me ficou marcado para o meu resto da vida. Muito bem. Muito obrigada, Helo Defonso. Agora, Luísa Moura e Silva, o que é que o 25 de Abril a fez transformar naquilo que é hoje, em termos da sua identidade? Bom, quando aconteceu o 25 de Abril, eu tinha 28 anos e já tinha participado lá de um processo, claro, da ditadura, já tinha, já estava no partido de esquerda e... Já agora, estava onde? Quando foi o 25 de Abril? Em Recife, em Recife. Mas em algum sítio em particular ou não? Não sei, ou na universidade ou no trabalho, porque eu trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco com o professor Gilberto Freire. Naquela época, foi onde eu me iniciei em pesquisa, investigação. Mas... Mas a identidade do 25 de Abril... Eu era pesquisadora e decidi ser professora, porque naquele momento eu decidi que ia ser professora e ingressei no mestrado para poder ser professora universitária, que era onde eu ia encontrar jovens com quem eu podia conversar e explicar para eles como é que os processos democráticos se dão. Se dão com luta, se dão com... Não é assim, não caem do céu. Então, todo mundo tem que estar na luta. E lá já estava muito impossível se lutar, porque a ditadura já estava apertando em cima de todos. Então, foi mais ou menos isso. Eu teria 200 mil coisas para contar para vocês, mas só para dizer aqui que como... o meu partido... Todos os partidos lá têm uma fundação que estuda, que faz estudos científicos para alimentar os programas dos partidos. E lá no meu partido, que é o Partido Pátria Livre, eu estou na Fundação Cláudio Campos e eles mandaram uma mensagem. Aos companheiros de luta revolucionária, nossas congratulações. Aos 45 anos da história e emblemática ação... da histórica e emblemática ação revolucionária, que encerrou uma das 10... das piores ditaduras e mais longas da história, estamos comemorando o quanto ganhamos em energia para enfrentar a opressão. Foi isso o que nós ganhamos, realmente. O 25 de abril foi exemplar, o povo português foi exemplar, o mundo inteiro percebeu e o Brasil também. Os emigrantes portugueses ao redor do mundo comemoraram a libertação. Assim, demos início a uma reviravolta que nos revitaliza, orgulha e enaltece. A luso-brasilidade agora é outra. A nossa identidade está amalgamada. Estamos convencidos que podemos mudar o mundo para melhor, porque a luta continua. Saudações Revolucionárias, São Paulo, 8 de março de 2019, Fundação Instituto, Cláudio Campos, Rosa Anitta Campos, Presidente. Muito bem. Puxa de frente. Já dei o exemplo das chaves... Mas há mais. Pois, imagino. Por isso é que eu o deixo para o fim desta ronda para dizer o que é que... Não sei se pode dizer onde é que estava quando foi 25 de abril. Que idade tinha isso aí? Pode dizer à vontade. Tinha quantos? Tinha 24 ou 25 anos. Isso, era... Pronto. Estava a acabar o curso de filosofia, faltava-me uma única cadeira. Que demorou quanto tempo a fazer essa cadeira? Demorei porque a PIDE assaltou uma casa e derrubou os materiais todos da tese que eu nunca consegui recuperar. Eu consegui recuperar muita coisa, mas não consegui recuperar nunca e eu penso que, por uma razão, devem ter ido para o Museu da PIDE, visto que era um estudo sobre o movimento operário no início do século e o socialismo e o Museu da PIDE depois foi todo parar a uma outra instituição política depois do 25 de abril. Portanto, nunca mais vi e depois acabei por ter que fazer uma cadeira suplementar. Já todos os meus colegas estavam colocados e tudo. Bom, eu não costumo falar muito das coisas do 25 de abril por uma razão, porque eu sou um bocado contra esta mentalidade velho combatente que é uma coisa que... No entanto, eu reconheço que uma das poucas maneiras de transmitir para os mais novos a experiência do Portugal antes e depois do 25 de abril há duas. Uma é testemunhal, principalmente quando os testemunhos apresentam muita empatia e outra é criativa. A gente não pode ter ilusões que os mais novos se interessam por isto a não ser quando nós transformamos esta experiência numa coisa poética, chamemos assim, uma coisa criativa na arte, na literatura, na poesia, no cinema ou quando se faz um testemunho que é empático, chamemos assim. No dia 25 de abril eu tinha um encontro, eu andava a monte, que é uma expressão portuguesa, andava a monte desde o assalto à casa. O assalto à casa tem algumas características interessantes, como particularmente os roubos. A PIDE forçou a vizinha de baixo a pôr uma escada ou que era ilegal, deitou as estantes todas para o chão e encontrou tanto papel e tanto livro, não os papéis a sério que eles quereriam, que eles empacotaram e eu ainda consegui encontrar na cave da PIDE do Porto embrulhados conforme tinham vindo da rua Diogo Brandão não sei quantos. Bom, eu nesse dia, como nós estávamos em vésperas do 1º de Maio, combinei com um camarada meu, Raul César Sá, que é médico, combinámos passar um copiógrafo de um sítio para o outro, de um sítio menos protegido para um sítio mais protegido. Isso no dia 25 de Abril? Era a sua tarefa? No dia 25 de Abril. Os copiógrafos eram o bem mais precioso. Era, de facto, uma coisa fundamental. Aquele copiógrafo, aliás, tinha sido roubado pelo telhado de uma instituição universitária após um estudo, cuidado do campo, tínhamos roubado aquele copiógrafo. Ministério Público. Sim, exatamente. Universidade Pública. Abrimos um buraco, escondemos-nos, aqui depois fecharam a faculdade toda, a gente abriu um buraco, já tinha aqui estudado e tirou pelo buraco. Além de terem roubado o copiógrafo, roubado o copiógrafo. Aliás, não era o único, danificámos o património. E há mais, não é? Sim. E depois, nesse dia, quando esse amigo meu e camarada, o Rol, chegou, vinha a Felítico que tinha havido um golpe do Caúlza. E, então agora, quer dizer, o que é que a gente está a fazer e tal. Mas não tínhamos a certeza do que acontecia. E ele tinha, outro bem precioso, é que tinha um carro. Na altura não era muito comum as pessoas terem um carro. Tinha um Fiat, daqueles pequeninos e tal. Já vinha com o copiógrafo, nós íamos levar para outro sítio. Nós tínhamos montado uma tipografia clandestina que funcionava como um laboratório fotográfico que era para se aparecesse alguém, a gente tinha uma luz vermelha e não podiam entrar porque senão davam cabo das fotografias. Da fotografia. Da fotografia. Bom, e então, como não sabíamos o que se passava, metemos o carro, era muito cedo de manhã, 8 horas ou coisa assim, metemos um carro num bosque para tentar perceber pelas notícias o que se passava. E chegámos à conclusão que era uma coisa um bocadinho mais... Não, mas havia um sinal. Então, eu tinha um dilema. Era suposto não aparecer em público, mas ao mesmo tempo não queria perder a oportunidade de ver. Então fomos, isto é tudo no Porto, fomos à Avenida dos Aliados e na Avenida dos Aliados no edifício do jornal Comércio do Porto, o Comércio do Porto tinha um placar de onde punha as notícias. E eu pedi ao Rolo vai lá ver o que é que estava lá nas notícias. Estava um papel pequenino que dizia 10 mil pessoas revoltaram-se em Matosinhos. O que evidentemente era falso, mas era uma coisa que tinha sido posta por uma organização qualquer. Mas o que era relevante é que ninguém arrancava aquilo. Essa é que é a diferença. E nós começámos a achar que aquilo... Entretanto, apareceu uma carrinha da polícia daquelas creme nívea e os polícias saíam para... Havia um aglomerado em frente. Saíram e apareceu um militar com uma G3 e os polícias meteram-se dentro da carrinha e fugiram por ali acima com as portas abertas e tudo batendo no carro. Então a gente percebeu isto é sério. Logo, havia o problema da PIDE e portanto, eu, de novo, com o mesmo dilema, apareço ou não apareço porque era suposto não aparecer. Aliás, era um bocado ridículo que encontrava amigos meus que faziam de conta que não me conheciam. Portanto, são aquelas coisas... Lá fui à PIDE e na PIDE assisti como um carro pode passar de três dimensões para uma. Havia um carro de uma PIDE que estava estacionado junto da sede... De uma mulher PIDE? De uma mulher PIDE que é, por cima, junto do cemitério. Portanto, aliás, uma das minhas grandes penas e a culpa é dos militares que transformaram a sede da PIDE do Porto num museu militar. Deitaram abaixo as celas e há agora o movimento no Porto para reconstituir. Na Rua do Heroísmo, não é? Na Rua do Heroísmo e ainda por cima. Bom, e então toda a gente se atou a saltar em cima do carro e o carro achatou-se de tal maneira que as pessoas pegaram-o nele às costas e foram deitá-lo ao Rio Douro. Bem, isso hoje seria um crime ecológico. Exatamente. A gente cometeu vários crimes nesse dia. Depois, eu não conseguia ter comunicação com os meus camaradas de Lisboa, estava todo um caos. E nós tínhamos muitos amigos de medicina e os nossos amigos de medicina tinham benzidrina, que era uma coisa que se tomava para ficar acordado não sei lá quanto tempo. Nós enfiámos... Outro crime. Outro crime. Profiámos a droga ilícita. A droga. E trabalhámos 72 horas. Mas também tinham 24 anos e isso também é diferente. 72 horas a seguir. Violando outra regra que era o... Recolher o obrigatório. O recolher o obrigatório. Andámos a pôr coisas nas paredes e tudo. Bom, e de facto... O que é que mudou? Quer dizer, quando se era um rapaz, um homem, antes do 25 de Abril, isso tinha uma atividade política, só havia duas saídas. Ou o exílio ou a clandestinidade. Não havia outras. Porque havia o problema da tropa. E portanto, o que acontecia com a tropa é que as pessoas não queriam naquela altura já ou a exerção ou coisa. Eu, aliás, Tinha quantos anos? Acho que eu lhe fiz essa pergunta. Tinha... Ah, tinha 24. Fui refratário. E depois, quando queria ir para a tropa, porque a gente percebia que o poder estava na tropa, não me quiseram passar a reserva territorial. Só falhanços. E eu continuei nesta coisa ridícula. Mas na altura não era ridícula de permanecer na clandestinidade até ao 11 de Março. E no 11 de Março tivemos uma espécie de remake da história do 25 de Abril. Estávamos numa reunião do Comitê Central, de uma organização maoísta, PCPML, e de repente entra um tipo a dizer que havia um golpe de espínola. Eu já tinha ouvido a história do golpe de caúros. Agora é um golpe de espínola. Mas a segunda informação é que era mais relevante. É que estavam a distribuir armas no Rally's perante a apresentação do bilhete de identidade. Eu cheguei a ter um bilhete de identidade falso, mas nessa altura já tinha um verdadeiro. E então, eu fui e fomos, resolvíamos passar todos à legalidade. Havia várias pessoas que estavam, Pedro Ferraz de Abreu, o Mendes, entre aspas, o Carlos Janeiro e tal. Passámos o Crato, que também era nosso camarada, passámos então todos à legalidade em ato e fomos todos para o Rally's buscar as armas. E então, quando lá chegámos, já não era preciso bilhete de identidade, aquilo era um caos completo. E as pessoas traziam, felizmente, eu apareço no filme do Rally's, mas felizmente ninguém me conhece. E então, eram todos os tipos de aluar com as bandoleiras. O problema é que a gente trazia as armas desirmanadas. Quer dizer, as munições não correspondiam às armas. Portanto, não se viram para nada. Não, não é verdade. Depois a gente arranjou maneira de se fundir. Mas foi um caos completo durante aquele dia. Portanto, naquele dia é que eu passei verdadeiramente a civil. quer dizer, é difícil dizer, mas é completamente diferente. Não há medo. Quer dizer, não há... Porque as pessoas faziam aquilo. Há aí um historiador muito conservador que diz que as pessoas eram ativistas para terem uma carreira. Eu tenho uma daquelas coisas que eu acho pássimo quando leio estas coisas. E era uma grande carreira, de facto. Não era a carreira que eles tinham normalmente, que iam para as empresas. Não era carreira nenhuma. Era, pelo contrário, uma coisa que a gente nunca sabia qual era o futuro. Ninguém sabia qual era o futuro. Porque as pessoas que hoje dizem estavam à espera de um golpe no 25 de Abril. É uma treta. Com exceção de meio de 200 pessoas que sabiam alguma coisa. A gente não sabia quando é que aquilo acabava. Não sabia quando é que acabava. E, portanto, podia durar a nossa vida toda, como tinha durado a vida dos nossos pais. E, portanto, as opções que se tomavam tomavam-se por uma coisa relativamente simples, por uma noção de dever. Era uma noção simples de dever. A gente tinha que estar contra aquela coisa. Depois há uma radicalização política, que não é tão relevante como esta noção de dever, de obrigação. Não se podia aceitar aquelas coisas. E não se podia aceitar aquelas coisas e isso depois trazia um ritual completo. Quem entrou para estas coisas nos últimos anos de 25 de abril nunca sofreu o que sofreram os anos. E, portanto, não tem muito sentido estar a atribuir qualquer heróicidade a estas coisas. Mas uma coisa era um facto. Eu não sabia que aquilo ia acabar. Quando acabou foi uma festa. Porque, por muito que ainda... Uma coisa ridícula da candestinidade em que eu organizava manifestações que não podia participar e a espreitar de cima de uma ponta ali no... no viaduto Gonçalves Cristóvão e tal. Enquanto as passavam em baixo eu tinha organizado aquilo tudo mas não podia participar. Até que, realmente, o Rally salvou-nos mais as cartucheiras e as G13 e umas granadas defensivas ainda por cima. Caímos na asneira de uma amiga nossa não sabia o que aquilo era. Ela guardou num armário e, a uma dada altura, disse o que é que eu faço com as canequinhas que tem lá em casa? Imaginem. Quer dizer... E alguém disse, atenção, não são canequinhas. E, portanto, mas estas coisas... E o que é que ela fez, afinal? Não, devolveu as canequinhas. Pois, com certeza. isso deve ter dito parar ao fundo do rio ou ao fundo do mar ou qualquer coisa. Meu Deus, que tantos crimes ecológicos foram... Não, mas o problema é... As munições serem desermanadas das armas era um grande problema. Porque nós estávamos num período muito crítico e não era impossível que as pessoas se matassem. Nós tivemos um traidor na nossa organização, o Bárcia, uns tantos liceus, que tinha entrado... Ainda existe essa pessoa? Existe. E que tinha-se oferecido a PID. Que é uma coisa... Ofereceu-se a PID e combinou... Mas a seguir o 25 de Abril ou antes? Não, antes do 25 de Abril. Não, a seguir o 25 de Abril, claro. Combinou o salário. Não fazia sentido, claro. Pediu ao Barbieri que lhe abrisse uma conta na Caixa Geral de Depósitos e isso tudo. E como era um tipo que felizmente fez isso pouco antes do 25 de Abril, quando nós soubemos, porque... não foi destruído o processo, a gente resolveu matá-lo. Então, simples... Quer dizer, mesmo assim, resolveu matá-lo. E, então, constituíram-se umas equipas, faça essa careta e eu tenho a certeza que se a gente apanhava o matá-lo, não é? Não, é preciso não esquecer o que isto significava. O que isto significava. Nas vidas, nas outras vidas, claro. Está bem. Mas, então, há uma equipa, aliás, um dos membros dessa equipa foi o José Manuel Fernandes, que foi diretor do público, depois. Mas não, o José Manuel Fernandes, não. Esse José Manuel Fernandes, que fizeram, foram para a casa dele, para a casa de uma avó, para a casa de uma tia, mas ele deve ter fugido. mas o ridículo da época havia um precedente... Não mataram porque não encontraram. Não mataram, não encontrávamos. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o encontrassem logo a seguir, matavam. Estas coisas hoje parecem muito... Quer dizer, era quase como quem se respirava, era uma coisa absolutamente inaudita. E, portanto, matavam-no. Felizmente, felizmente, ele foi para outro sítio qualquer e só para acabar com esta história... E já o encontrou? Não, uma vez estava com um amigo meu, que é do Bloco de Esquerda hoje, e que é responsável e que era da mesma organização na altura. Essa organização era, enfim... Deu gente para muitos lados. Deu. Desatou-os pontapés a um carro. Eu estava com ele à porta do Jardim Zoológico e, de repente, vejo o avançado de desatar pontapés a um carro. E ele, achei aquilo... Porquê é que estás a andar pontapés ao carro? Ah, porque é o Barça que vai no carro. E a verdade é que o homem que ia no carro, arrancou sem se preocupar com os pontapés. Portanto, muito provavelmente era. Vá lá ver. É por isso que isto é uma revolução. É por isso que isto é uma revolução. E marcou... Eu há bocado disse das operárias da Sogantal. O que aconteceu? Quando os estudantes revolucionários começaram todos a tomar conta da Sogantal, aquelas raparigas novas, porque, às vezes, eram muito novas e eles também eram muito novos, saíam de um mundo muito opressivo e subitamente houve para ali umas paixões e uns divórcios e coisas do jeito. Portanto, este conjunto de perturbações que atingiram muitos milhares de pessoas, para bem e para o mal, marcaram toda a geração que foi ativa nesse... À direita e à esquerda. À direita e à esquerda. Temos 15 de 20 minutos para perguntas da plateia. Há aqui uma de pesar à correia. Faça favor. Eu creio que há aí aqui à frente, se faz favor. E há ali outra. Por favor. E outra. Digam os vossos nomes e digam a quem é que se dirige a pergunta e não intervenção. Por favor. Está bem? Pergunta. Alfredo Rosso, eu agradeço por ter dado a voz em primeiro lugar porque eu vou ter que sair. Certo. Vou ter que sair já e não vou ouvir sequer a resposta. Fazer uma pergunta e não ouvir a resposta. Há duas marcas de identidade nacional que são fundamentais e foram aqui colocadas muito bem, penso eu, quer pelo Miguel Real quer pelo Pacheco Pereira. E para mim são as duas marcas é o sebastianismo, portanto, o messianismo e é a inquisição. São duas marcas da identidade nacional e a inquisição que é posta por outras palavras pelo Pacheco Pereira através da censura. eu gosto muito do Pacheco Pereira porque todos gostamos do seu ar atroculento, a sua provocação e agora e também a sua... Mas o Pacheco Pereira agora também não é o mesmo Dante. Ele já hoje fez aqui algo... Por isso é que gostam dele agora. Não, nós já nos conhecemos, estivemos em vários sítios já há muitos anos e estivemos quase sempre no contra um com o outro, quase sempre. E o Pacheco Pereira na sua truculência também já fez aqui algumas provocações. Eu também vou fazer uma provocação. E depois não vai ouvir o... Não, é muito rápido. Ainda ontem o Pacheco Pereira focou que o problema das censuras é que a censura permanece e permanece em alguns de nós. E ainda ontem eu vi o Pacheco Pereira colocar muito bem o problema da censura num programa em que ele participa normalmente e que é hoje que estamos em vésperas das eleições para a União Europeia, para o Parlamento Europeu que já existe a nível europeu e a nível português nos órgãos de comunicação social uma censura deliberada em relação a determinados setores da sociedade portuguesa, a determinados setores políticos da sociedade portuguesa que por não serem favoráveis à União Europeia estão a ser pura e simplesmente silenciados. E o Pacheco Pereira disse isto ontem com todas as letras. E a provocação que eu vou pôr é só esta, Pacheco Pereira. É que o Pacheco Pereira disse isto num programa que dura há vários anos que até mudou de canal agora e que é um programa que é o paradigma do... como é que se dizia do... não é... o Bloco Central é... o arco da governação. E é um programa do qual estão sistematicamente excluídos as vozes à esquerda do Partido Socialista. É só esta provocação. Pronto, fica aqui feita a provocação. As mais línguas dizem que sou eu. Mas não sou. Mas eu ainda não lhe dei a palavra para responder. Vamos ver se há aqui mais perguntas. Não, porque isto é uma questão, eu sei, esta questão é uma questão antiga. Posso a favor? Está ligado, está. Simões Teles. A pergunta é a seguinte, em que medida... E é para quem? E é para quem a pergunta? É para todos. Em que medida vivemos a liberdade de forma diferente de outros países democráticos? Muito bem. E havia mais um dedo no arco que eu vi. É aqui, é aqui. Não, é aqui, é aqui, precisamente. Não, é aqui, é aqui. Luís Sequeira. E a minha pergunta era para o professor Miguel Real. O professor Miguel Real nas palavras novas utilizou a palavra servilismo e eu queria saber se isso significa o mesmo que servida humana ou se anda por aí. E a outra nota que queria dizer é que também referiu que sabe-se de onde se parte, não se sabe onde é que se chegará. E a pergunta é, mas não se sabe para onde se quer ir? E agora, quem é aquela senhora aqui? São duas senhoras. E pronto, e não vamos ter mais hipótese de mais perguntas. Faça favor. Meu nome é Anetercio Constâncio e a pergunta vai para aquele senhor que viveu no Brasil. Gostaria de saber... O defonso Severino Garcia. Isto é uma questão de identidade. Gostaria de saber qual foi a posição depois de que saíram da tremenda humilhação que suportaram e passou a viver um outro ambiente. Qual foi a posição da nossa diáspora no Brasil relativamente ao acordo ortográfico? Gostava de saber qual foi a posição da nossa gente portuguesa lá. Porque... E agora aqui? Só, por favor. Olá. É muito rápido. Vou dirigir a minha pergunta ao doutor Pacheco Proira. Gostava... Desculpa, o seu nome? Maria Helena Baião. Era só para dizer que, enfim, por circunstâncias muito pessoais, dado o meu pai ser precisamente um grande fascista e um homem do Caúlza em Moçambique, o 25 de Abril para mim só chegou em 83. As últimas duas estaladas que eu levei foi quando avisei que há uma manifestação da CGTP e, portanto, eu já tinha 18 anos. De maneira que foi, assim, um bocadinho complexo. E pergunta? As chegadas aqui, a minha pergunta é a seguinte. Falou-lhe muito bem que o grande inimigo do momento continua a ser a censura. Nós, neste momento, estamos a viver as pessoas, digamos, um pouco mais polémicas, mais ativistas nas redes sociais. Estamos a viver uma nova censura. Com, obviamente, com o Bené Plácito do próprio Facebook e do Mark Zuckerberg. Porque o que acontece é que nós pomos um comentário que incomoda alguém. e existem grupos organizados a fazer... Mas a sua pergunta é? É esta. Sim. A fazer... Como é que eu ia dizer? Denunciam o determinado comentário porque os incomoda e, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas e, portanto, o comentário deixa de estar ativo e deixa de fazer sentido. Portanto, como é que nós poderemos enfrentar a censura agora na era digital? Que é muitíssimo grave também. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada. As perguntas foram feitas. Vamos ver se temos tempo. Eu ia primeiro perguntar como é que... A pergunta que vem dali de Simões Teles é que a medida é que Portugal vive a liberdade diferente dos outros países. Miguel Real, consegue dar uma resposta a esta pergunta que é grande? Democráticos. Sim, claro. Como é que se vive... A liberdade é de natureza ontológica. A UNA ou é livre ou não é livre. Quando Portugal se começou... A liberdade é de natureza ontológica. Ou é UNA ou não é UNA. E, portanto, tem, sendo de natureza ontológica, tem expressões concretas, sociais, políticas, as múltiplas maneiras. E, portanto, deve-se viver a liberdade. Cada país democrata, evidentemente, deve viver à sua maneira. Portanto, uns mais liberais, mais tolerantes, outros mais sociais, desculpe, uns mais comunitários, fortemente comunitários, mesmo onde a consciência do bairro ou da empresa é predominante, outros semi ou quase anarquistas. E, portanto, penso que não é problema. O importante é existir liberdade. Não sei se... Doutor Montamaral, não vamos, talvez, pedir a todos, porque senão não vamos às outras questões, mas também lhe perguntava se Portugal vive a liberdade de uma forma diferente dos outros países democráticos, evidentemente. Eu me atreveria a dizer que a nossa prática é diferente dos outros países democráticos. Temos pluralismo institucional, pluralismo de opiniões, a empresa está livre, há eleições regulares que nunca foram acusadas de não serem livres e justas. Juro que a nossa liberdade está assegurada e é, de facto, um dos melhores frutos do 25 de abril. Muito bem. Então, e é para outra pergunta também, para... Peço-se o favor que este microfone viaja até aí ao fundo, que é a questão da palavra servilismo, que foi ali colocada. Sim, sim, foi. Segundo António José Saraiva, o servilismo é uma característica dos povos pobres e, sobretudo, comunitários, onde juntam fraquezas para tentar fazer alguma força. A fraqueza, a força que as aldeias antigamente tinham, justamente, derivava da fraqueza de cada família da comunidade. Mas família, mais família, mais família, conseguiam reivindicar ou fazer sentir a sua voz. Eu, quando usava servilismo, quando usei aqui servilismo, não é no sentido disto, desta característica de ser de países pobres. É de arrastar, Portugal arrastar, pronto, aquilo que o Pacheco Pereira disse, a censura, o respeitinho, digamos, desde a segunda metade do século XVI. E com poucas interrupções, uma das quais no 25 de Abril e certamente outras anteriores, isso mantém-se. A hierarquia, portanto, há uma mudança de rosto, mas depois a antiga hierarquia volta e o mais forte, menos forte, hoje cada vez menos forte, hoje somos cada vez menos servis, portanto, a autoridade não vem do cargo, a autoridade vem da razão que é explicada. E, portanto, estava a dizer que estamos a substituir isso do servilismo. Depois tinha dito de onde não se sabe de onde se parte e para onde se vai. E a Europa sabe, não, é aquela imagem que o professor deu, que da Europa sabe-se de onde é que se parte, mas não sabe onde é que acaba e que agora estamos a ver precisamente isso. tem sido a característica da história da Europa pós-cristã, quer dizer, pós-idade média, até da idade média talvez com as invasões, mas tem sido, não há uma linha unificadora do pensamento, inclusivamente do Estado, desde 1511, tanto Lutero, desde 1511 até hoje. e assistimos a uma montanha russa de acontecimentos que não são totalmente previsíveis. O princípio do século XX é considerado um princípio de uma era de ciência, de paz, de liberdade. Aparece Weinstein, aparece Picasso, aparece o jazz na Europa, quer dizer, toda aquela grande pluralidade de correntes. e em 1914, não sabemos bem porquê, claro que os historiadores dizem, este carro, aquele fator, aquele fator, em 1914, rebenta a mais sangrenta das guerras até então. É isso que se... É isso. Hoje, a Europa, talvez o que falta à Europa, é o que Eduardo Lorenzo diz, não é? É o mito da Europa, é o que diz, é o modelo, o modelo plural, altamente plural, onde assentar, onde não se pode excluir liberais, porque são liberais, nem sociais, só se pode excluir aquilo que, no passado, foram faltos, fator de sangue, de guerra, que é o fascismo, nazismo, etc, etc. Eu pergunto, pode passar o microfone, por favor, ao Ildefon Severino Garcia e à Luísa Moura e Silva. Como é que esta pergunta, que podia abrir já aqui um outro debate, como é que a diáspora portuguesa olhou para as alterações propostas do novo acordo ortográfico, Ildefonso? Como é que isso foi? Difícil? Bom, eu não posso lhe dizer, porque eu não sou especialista na área, mas vou falar pela minha mulher, que é professora universitária na área de literatura brasileira. No dia da mulher, o homem falar pela mulher, mas enfim, aqui neste contexto vamos ver que é um ganho. Ela é escritora, inclusive fazia parte do grupo do professor António Cândido, não sei se vocês conhecem, o sociólogo brasileiro. O prémio está morto. Ela foi totalmente contra. Achou que não havia cabimento nenhum de haver esse novo acordo ortográfico e afirmava que a coisa foi mais política. E a sua mulher é brasileira, não é portuguesa, é brasileira. E achou que foi mais um ato político do que um ato intelectual. Então, ela, de certa forma, não recomendava, mas tinha que seguir, porque foi, passou a ser obrigatório na língua portuguesa, mas ela não achava motivo nenhum para essa alteração. É isso que eu posso dizer. Na realidade, no Brasil, o Brasil se dividiu. Uma parte apoiava, outra parte era contra e continua até hoje. Ainda se discute muito esse problema. Luísa, na faculdade, como é que foi? Eu deixei de corrigir o português nos textos dos meus alunos. E, na verdade, quando a gente ia a algum congresso que essa coisa, tinha alguma mesa, alguma coisa, que discutia isso, na verdade, é como diz o Eudifonso, se dividiram as opiniões porque alguns estudiosos da língua lá acham que a língua é dinâmica e, portanto, não tem sentido fazer acordo que formalize a dinâmica da língua. Outros já acham que seria importante para poder definir que isso ficasse definido ou, pelo menos, todos... que era o foco da pergunta, os portugueses... Sim, lá no Brasil mesmo, era lá que a gente discutia isso, nos portugueses. Mas eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da liberdade porque eu desenvolvi uma tese no meu doutorado que contempla essa questão da democracia. Nos países considerados subdesenvolvidos, terceiro mundo ou periferia, em fases diferentes levaram esses nomes, eles têm uma dependência do centro ou, vice-versa, o centro depende tanto da periferia que nós temos dois senhores a quem servir no sistema capitalista. Portanto, temos uma burguesia local que explora os trabalhadores e temos uma burguesia internacional que explora a burguesia local que explora os trabalhadores. Então, para haver uma acumulação de capital no centro é preciso que a periferia esteja apta a dobrar os seus esforços a gastar duplamente energia ou talvez até mais do que duplamente para conseguir essa acumulação. E, nesse caso, quem toma conta do Estado, quem toma conta das liberdades, quem toma conta da democracia são as burguesias internacionais. Então, nem para a própria burguesia interna existe democracia. eles próprios não têm liberdade. Eles só se libertaram. Agora, tem uma forma de libertação deles agora, que é vendem tudo o que têm para as empresas internacionais e aplicam o seu dinheiro na Bolsa em Miami ou vêm aqui para a Europa ou em Petrodólares e coisas assim. Então, era isso que eu queria dizer. Liberdade é ontológica, como ele diz. No sistema capitalista a gente não consegue. Eu não vivi o sistema socialista, mas não é uma questão de ditadura ou democracia. É uma questão de liberdade. Agora, as duas perguntas mesmo dirigidas ao Pacheco Pereira, talvez começar pela questão da censura, que é como é que nós podemos combater esta nova censura que falava ali a Helena Baião das redes sociais, no fundo. Sim, conciso. Conciso. conciso, não perco o comboio. Mas eu queria dizer uma coisa sobre o ortográfico. É uma verdadeira vergonha nacional. É um enorme desastre diplomático. Não teve qualquer resultado e rompeu, rompeu, isso para mim é mais importante quando a gente se dedica à memória e à identidade nacional, rompeu a relação do português na sua ortografia com as suas raízes, principalmente latinas. E desse ponto de vista, empobreceu a linguagem e empobreceu a própria identidade nacional, substituindo de uma forma que não resultou em lado nenhum e que em Portugal apenas se mantém pela inércia. A inércia é o pior dos argumentos, mas é a inércia que faz com que não mude um acordo que praticamente ninguém aplica, que quem escreve em português não o faz e por aí diante. Bom, em relação ao Caúlza e à censura, naquele arquivo um bocado bizarro que eu tenho, eu e um conjunto de voluntários, nós temos uma peça muito interessante sobre o Caúlza, que é uma moca de Rimaior com uma diferença é que tem uma dedicatória em bronze, tem uma plaquinha à volta da moca e diz assim ao general Caúlza da Riaga e ao Mirne. Portanto, é uma moca muito especial que certamente teria mais efeito do que as estaladas. E essas peças são interessantes para perceber a história portuguesa. Bom, há um incremento da censura nos últimos tempos que tem muito a ver com o complexo de culpa que tem coisas como o Facebook que permitiram a manipulação eleitoral a partir de organizações de serviços estrangeiros que impediram a comercialização de dados individuais que foram utilizados para manipular eleitoralmente em certos estados dos Estados Unidos através da Cambridge analítica e outras medidas que impediram a disseminação de falsas notícias deliberadas feitas profissionalmente e que agora como aquilo lhes correu mal agora fazem têm censores em Portugal há muitos censores censores mesmo não fazem outra coisa senão é uma coisa oculta pouco conhecida mas há um grupo de censores no Facebook em Portugal como há nos outros países grupos de censores e esses censores o que fazem é por exemplo a pretexto do combate contra o discurso do ódio e a pretexto do combate contra o discurso marginal sempre que certas palavras aparecem sempre que certas afirmações aparecem cortam e ameaçam quem tem Facebook eu não tenho Facebook mas é uma para mim é incompreensível que por exemplo um arquivo que pretende registar toda a atividade política contemporânea se guardar materiais destes grupos de extrema direita corre o risco de ser cortado pelo Facebook não tem sentido porque trata-se de uma instituição que se destina a arquivar tudo que existe e portanto arquiva não tem nenhuma relação nem de gosto nem de desgosto com aquilo que arquiva arquiva tudo desde o protesto dos lesados do BES até aquelas coisas do Mário Machado da nova ordem social o problema é que hoje no Facebook há uma censura a entradas que são puramente documentais se mexerem com certos por exemplo houve uma manifestação contra a mesquita de Lisboa quer dizer para nós compreendermos a ecologia política neste caso até da extrema direita não é irrelevante saber que houve uma manifestação contra a mesquita de Lisboa a verdade é que os jornais também fazem censura porque os jornais por exemplo face a estes novos partidos dão notícias da aliança de Santana Lopes e não dão notícias do Chega eu não gosto nem de um nem de outro mas não acho normal que haja um noticiário que é selecionado de partidos que ainda não se sabe que votos é que tem nenhum que seja escolhido em função do que se deve ou não deve conhecer o caso do Bolsonaro em Portugal é um caso típico em Portugal houve campanha eleitoral a favor do Bolsonaro houve manifestações a favor do Bolsonaro não encontram num único jornal uma referência a que isso tenha acontecido e depois os apoiados do Bolsonaro ganharam as eleições em Portugal quer se queira quer não alguma coisa funciona mal enquanto que as manifestações do PT eram cobertas as manifestações eu não estou aqui a emitir opinião eu não gosto nada daquilo o que eu acho é que não tem sentido porque dá este resultado a maioria dos brasileiros em Portugal votaram no Bolsonaro estavam invisíveis estavam invisíveis por uma espécie de censura invisível dá um crescimento de censura há um problema de censura com o politicamente correto que eu à bocada dei o exemplo dos ciganos ou dos negros há outro tipo de censura que é bloquear imediatamente qualquer discussão sobre um facto por exemplo qualquer manual de deontologia televisiva impediria a passagem do filme dos incidentes no bairro Jamaica como foi passado primeiro trata-se apenas nós nem sequer sabemos o que é que acontece à volta nós não sabemos o que acontece antes nós não sabemos o que acontece depois ora os manuais de deontologia da CNN da CBS das grandes televisões americanas são muito claras em cenas de violência nunca se deve centrar com um pequeno plano quanto à cena da violência porque nós não sabemos por exemplo o que aconteceu antes nós não sabemos o que aconteceu à volta portanto há uma imediatamente deixou de ser possível discutir isto se eu quiser discutir isto imediatamente passa racista cabe na cabeça de ninguém se eu quiser dizer que não se pode tirar conclusões daquele filme nem se deve tirar a não ser que se tenha outro tipo de informação houve ou não apedrejamento dos carros da polícia houve ou não cenas de violência que estão ao lado sem se saber isso nós não podemos fazer um julgamento e o que acontece hoje é que os órgãos de comunicação social têm cada vez menos seguem cada vez menos os critérios básicos do jornalismo e seguem-no sobre todos os aspectos por exemplo a cobertura do que acontece em Petrógolo eu não tenho a certeza que muitas daquelas coisas passem como são referidas é um bocado como a orrastão que houve na praia de Carcavelos quer dizer não há o mínimo esforço principalmente quando a notícia é saborosa e suculenta não há o mínimo esforço para lhe dar o contexto e desse ponto de vista nós estamos pior informados sobre a democracia só uma frase com isto termino porque eu também tenho que me lembrar porque também não vai responder à questão do arco da governação na circunstância é muito simples um dos gênios do Emílio Rangel que foi que criou o modelo do programa foi tentar fazer um programa que escapasse ao modelo dos programas parlamentares repare-se que no início José Magalhães era do Partido Comunista Português nunca houve intenção de excluir o Partido Comunista Português e as sucessivas substituições ele passou para o PS eu fui muito crítico do governo do PSD do Passos Coelho portanto não há uma composição parlamentar há uma composição cheio-nos assim de individualidades que têm opções políticas e desse ponto de vista e que não são porta-vozes dos partidos também depende dos tempos há alguns tempos em que alguém se aproxima mais alguém se afasta mas isso é a regra portanto não não penso que nenhuma verdadeira opinião esteja excluída ele deu o exemplo do que eu disse ontem mas que é de facto na prática apoia as críticas do Partido Comunista em relação à Comissão Europeia como dou outra vez eu posso apoiar as críticas de alguém contra o Partido Comunista Bom só uma coisa sobre a nossa democracia a nossa democracia é pobre eu quando disse aquilo nós não temos um verdadeiro confronto de ideias quando nós conhecemos o que acontecia antes do 25 de Abril por exemplo a polémica entre o Regílio Ferreira e o Eduardo Prado Coelho as polémicas eram de uma viva cidade que hoje ninguém faz e hoje ninguém faz porque somos todos primos uns dos outros somos todos primos uns dos outros alguém depende de alguém eu não posso criticar este porque este controla o acesso àquele jornal ou controla o acesso àquelas colóquias e isso esta coisa é muito difícil ver democracia num país em que somos todos primos uns dos outros e os bens são escassos portanto nós não temos um verdadeiro ambiente livre de cabeça e é por isso que às vezes intervenções que serão absolutamente comuns em Inglaterra aqui parecem truculentas e parecem acima de tudo estranhas eu ontem fui apresentar o livro da Feliz Bela e da Leonette eu fiz uma crítica ao livro quer dizer o facto de eu ir apresentar não significa que eu tenho que dizer bem eu fiz uma crítica aos pressupostos do livro sobre o Marcelo dizendo era melhor terem feito um livro antipático do que um livro simpático um livro simpático ele tem todos os dias um livro antipático faz falta mas toda a gente olha para mim como se eu fosse mal criado não tem sentido nós não temos uma respiração genuína da liberdade e muitos países europeus também não têm o caso melhor é a Inglaterra a Inglaterra tem é por isso que ninguém tem medo de criticar a obra de um escritor célebre se ela for má nós todos é tudo bom ou então omitimos ou então omitimos bom daqui por para não perder o comboio para ninguém perder o almoço e para agradecer mais uma vez o convite que foi feito daqui a pouco às duas e meia vai ser a Ana Lourença aqui a moderar a conferência com o Fernando Rosa o José Manuel Sobral o Francisco Seixas da Costa e a Manuela Cruzeiro o tema é o mesmo o 25 de Abril como fator de identidade nacional há ainda mais duas conferências nesta série de conferências que a Associação 25 de Abril está a promover também vão ser aqui na Gulbenkian desejo-vos uma boa tarde e uma boa conferência